E aí meus queridos, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui na outra tela, opa, fiz errado aqui o negócio, agora sim, faz tempo que eu não faço essa live controlando as coisas aqui, hoje eu não tô com a minha equipe aqui galera, mas pelo menos eu consigo ver aqui o que vocês estão falando aqui, boa noite gente, vamos ver quem tá por aqui ó, Francisco, quem mais, Carlos Duna, o Lenilton, o Roberto, a Corina, quem mais, o o Jefferson, quem mais gente, gente, já vamos dando like aqui nessa live, tô muito feliz, essa live aqui, que era, ia ser uma live especial pros alunos, né, desse novo projeto que eu tô envolvido, muito bacana, e a gente A gente perguntou se a gente poderia abrir essa live pra todo mundo, e aí os alunos falaram, claro, claro, abre sim, vai ser muito bacana ter a participação de vocês, então, tô começando essa live aqui, já agradecendo a vocês, tá, os alunos, os alunos que acreditaram no meu trabalho, estão lá comigo, no Mestres do Violão MPB, e pra todo mundo que tá aqui também, que acredita no meu trabalho, né, Muito obrigado, gente, minha mãe também tá por aqui, Mariana, ah, o Gilson tá por aqui também, boa noite, gente, boa noite, tô muito feliz, muito feliz, empolgado e animado, né, e o projeto promete muita coisa, boa, já tô preparando muito material bacana aqui pra vocês, tá legal? E vai começar aí a nova temporada de lives aí, aqui também no YouTube, e, enfim, o trabalho não pode parar, né, vamos pra cima Eu vou aproveitar que minha mãe tá aqui, deixa eu ir pra outra tela aqui pra eu ver se eu tô fazendo coisa certa, se tá tudo certinho aqui, tá Vou começar, vou tocando uma música aqui que ela gosta muito, uma música do Paulina Viola, tá Só tirar um negocinho aqui da minha cara aqui, pronto Paulinho da Viola, me fala aí, me dê um feedback aqui, tá, como é que tá o áudio, se tá tudo certinho Me fale se tá tudo certo nessa live, se tá tudo perfeito A Silde tá por aqui também, um beijo Silde O Cleber, o Sidney, obrigado, gente, pela presença Muito feliz de estar aqui, vamos pra cima Vamos que vamos, igual o Francisco falou ali, o Walter tá por aqui também Um abraço, meu querido amigo Não, hoje é o dia, vamos fazer, vamos tocar as músicas aqui Vai ser bacana hoje Vamos lá, então vou começar, então, essa live É... Com uma música pra minha mãe Minha mãe gosta muito dessa música aqui Que é do Paulina Viola Vamos lá Vamos lá, deixa eu ver se tá certinho Aí Se um dia Meu coração for consultado Para saber se eu tô errado Será difícil negar Meu coração tem mania de amor A marca dos meus desenganos Ficou, ficou Só um amor pode apagar A marca dos meus desenganos Ficou, ficou Só um amor pode apagar Porém, porém, porém Há um caso diferente Que marcou no breve tempo Meu coração para sempre Era dia de carnaval Carregava uma tristeza Não pensava Não pensava em novo amor Quando alguém que não me lembrou Quando alguém que não me lembra no Senhor Portela 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 O samba trazendo a alvorada Meu coração conquistou A minha portela A minha portela Quando eu vi você passar Sentiu 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 meu coração apressado Todo meu corpo tomado Minha alegria voltar Não posso definir Não posso definir Aquele azul Não era do céu Nem era do mar Foi o rio que passou Em minha vida E o meu coração Se deixou levar Foi o rio que passou Em minha vida E o meu coração Se deixou levar Lá iá 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 Um beijo, te amo. Hoje o negócio está mais suave aqui, estou bem tranquilinho. Convidando vocês a ficar aqui na minha casa comigo aqui um pouquinho, né? Esse meu cantinho aqui. Então vamos lá, próxima música. O que eu for, vou lembrando aqui e vou tocando, tá? Coração sem perdão Diga e fale por mim Quem roubou toda a minha alegria O amor me pegou, me pegou pra valer Ai, que a dor do querer Mudar o tempo e amar é vendaval Sobre o mar azul Tantas vezes chorei Quase desesperei E jurei Nunca mais Seus carinhos Ninguém tira do amor Ninguém tira Pois é Nem doutor nem pajé O que quem me seduz Enlouquece O veneno da mulher O amor quando acontece A gente esquece logo Antes de sofrer um dia Ilusão O meu coração marcado O meu coração marcado Tinha um nome tatuado Que ainda doía O salvação O salvação O salvação Na solidão O amor quando acontece A gente esquece logo Aqui sofreu um dia Esquece sim Quem mandou chegar tão perto Será certo Outro engano Coração secando Coração secando E agora eu choro O salvação 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 Esquece sim Quem mandou chegar tão perto Será certo outro engano Coração cigano E agora eu choro assim Isso é música ou não é, gente? Coisa linda! Me fala aí de onde vocês estão falando Hoje eu estou podendo acompanhar um pouquinho o chat aqui Muito bom, muito bom Orleans Obrigado Orleans Vamos lá, gente Vamos, próxima música Ficava com saudade aí Dessas lives de shows Quem sabe eu faço mais algumas aí, né? Eu juro te querer Enquanto o rolo do túmulo da tarde caiu no beiral Foi como eu disse a você Sem nem ter falado Meu lado Luz acesa de pescado O bom de mar O bom de mar Quer me ver sonhar Traz a tua vida mais pra perto de mim Tarde caiu e enalte Se acabou se acabou de ver O sol do labrador Brilhará, gritará, gritará na sua luz Bem sinal de um dia Bem sinal de um dia E o dia desse Deus Eu não sou eu Eu juro te querer Enquanto o rolo do túmulo da tarde caí no beiral Foi como eu disse a você Sem nem ter falado Meu lado, luz acesa de pescado Onde o mar quer viver e sonhar Traz a tua vida mais pra perto de mim Tarde cai e na descida se acabou de ver O sol do labrador brilhará, gritará na sua luz Dei sinal que o dia desse Deus estará em dobro E finalmente se escondeu a noite vem, vem eu ali Mas não tava tua, tava contente Tava com meu bem no canto da mente Não tava tua, tava contente Tava com meu bem no canto da mente Não tava tua, tava contente Tava com meu bem no canto da mente Tava com meu bem no canto da mente Tava com meu bem no canto da mente De Javan não falha, né? Muito bom. Muito bom. Valeu, Genese. Obrigado, Richard. Obrigado, gente. Beiral, exatamente. O Jonas ali, ó. Isso mesmo. Muito bom. Vamos à próxima. Próxima música. Deixa eu pensar aqui alguma... Gente, eu não preparo nada, não, tá? Não preparei nada, não. Eu vou lembrando as músicas aqui que vem do meu coração. Aqui eu vou tocando, tá? Uma aguinha, né? A aguinha também precisa, né? Minha mãe fica preocupada. Ele não tá tomando água. Tá aqui, mãe. Tô tomando água, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que eu toco aqui. Deixa eu ir pra outra tela pra eu saber se tá tudo certo aqui. Se eu tô no enquadramento, né? Tudo certinho, tudo certinho. Vamos lá. Ah, eu tinha ouvido uma música aqui esses dias, mas eu não vou lembrar da letra. É a Jura Secreta. Eu não sei se eu vou conseguir tocá-la. Mas tudo bem, vai. Vou atender o pedido do Jefferson. Pedir o Bêblia Equilibrista. Vamos nessa. Caia a tarde feito um viaduto E um belado trajando tudo Me lembrou, Carlitos, a lua Tal qual a dona de um bordel Pedir a cada estrela fria Um brilho de aluguel E nuvens lá no mata borrando o céu Chupavam manchas torturadas Que isso, o fogo, o louco Um bebado com chapéu coco Fazia irreverência às mil Pra noite do Brasil O meu Brasil Que sonha Com a volta do irmão Do enfim Com tanta gente que partiu Um rabo de foguete Chora A nossa pátria Mãe gentil Choram marias e clarices No solo do Brasil Mas sei Mas sei Que uma dor assim pungente Não há de ser inutilmente A esperança A dança Na corta Bamba De sombrinha E em cada passo Dessa linha Pode se machucar A zé Dar esperança Equilibrista Sabe Sabe Que o show De todo artista Tem que Continuar Semoga De todo artista Tem que T Zack Tem que Tem que Coisa linda, gente! Muito bom, muito bom! Vamos chegar de Timaya agora, vai! Timaya! Eu quero estar junto a Ti, porque é primavera. Te amo, é primavera. Te amo, meu amor. Trago esta rosa para lhe dar. Trago esta rosa para lhe dar. Meu amor, hoje o cego está tão lindo. Uma chuva, hoje o cego está tão lindo. Uma chuva, hoje o cego está tão lindo. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a Ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a Ti. Porque é primavera. É primavera. Te amo, é primavera. Eu quero estar junto a Ti, porque é primavera. Uma chuva, hoje o cego está tão lindo. 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 Eu quero estar junto a Ti. Tim Maia, todos esses caras fazem muita falta para a nossa música. Emílio Santiago, tem muitos caras aí que a gente pode falar que foram embora muito cedo, que faziam música que acrescentava muita coisa na nossa música, na nossa cultura. Mas enfim, nós não somos para sempre, apesar de algumas pessoas acharem isso. Mas é isso. O que fica aí é o que a gente constrói aqui, a gente constrói esses legados que a gente deixa. Então é isso, nossas amizades. E é isso, gente. Agora, eu estava pensando aqui, enquanto eu vou falando aqui, eu vou lembrando das músicas. Aí eu me lembrei de uma música, não sei se eu vou lembrar dela inteirinha. Uma coisa que eu estou me lembrando agora é que eu preciso usar óculos. Eu tenho que lembrar de fazer um exame de vista, porque está longe aqui. Mas beleza. Verdade chinesa, Diegão. Vamos fazer ela. Ela é boa, essa é boa. Deixa eu lembrar, faz tempo que eu não toco essas músicas. Mas vamos nessa. Vamos nessa. Era só isso que eu queria. Quem sabe o sonho vai ficar na conversa. Quem sabe até a vida apague essa promessa. Muita coisa a gente faz, seguindo o caminho que o mundo traçou, seguindo a cartilha que alguém ensinou, seguindo a receita da vida normal. Mas o que é vida final? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou, perdendo da vida o que tem de melhor. Senta, se acomoda à vontade, tá em casa, toma um copo, dá um tempo e a tristeza vai passar. Deixa pra amanhã, tem muito tempo, o que vale é o sentimento e o amor que a gente tem no coração. Paraná, paraná, paraná. Paraná, paraná. Era só isso que eu queria da vida Uma cerveja, uma ilusão atrevida Que me dissesse uma verdade chinesa Uma intenção de um beijo doce na boca Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe até a vida pague essa promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida afinal? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou Perder do da vida tem de melhor Senta, se acomoda à vontade Tá em casa, toma um copo Dá um tempo e a tristeza vai passar Deixa pra amanhã tem muito tempo O que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração Senta, se acomoda à vontade Tá em casa, toma um copo Dá um tempo e a tristeza vai passar Deixa pra amanhã tem muito tempo Deixa pra amanhã tem muito tempo O que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração Dá um tempo e o amor que a gente tem no coração Vai a pedir pra amanhã tem muito tempo E o amor que a gente tem no coração Pra amanhã tem muito tempo Dá um tempo e a gente tem no coração Pra amanhã tem muito tempo Dá um tempo todo Ou o amor que você tem no coração Oh, óh, vano ITましょう Ah, oh, ah Uh, eехe, oh Uh, ah, ah, ah Muito bom, Emílio Santiago Gente, quase que eu ia me esquecendo de uma coisa muito importante Um recadinho para os meus alunos que estão aqui presentes Que na sexta-feira nós vamos fazer o sorteio do violão Rosini, tá? Então vocês fiquem atentos aí Eu vou postar no Instagram O grande vencedor aí E o que vai ganhar e vai receber na sua casa o violão Rosini, tá? Então é isso Muito bom, o violão nylon Vocês vão gostar Pessoa que ganhar esse violão, vou te falar Tá com sorte, tá com sorte Porque é um baita no violão Tá, gente? Estão pedindo música aqui, o que que é? Último Desejo, não é o Rosa, nossa Último Desejo Quem que pediu isso? Luiz Fernando Tá bom, eu vou tentar, tá? Porque faz tempo que eu não toco essas músicas aí Eu tento Tentando conseguir tocar a música, tá? E às vezes eu não lembro se eu sei Para onde vai Se eu sei a letra, né? Mas eu ofereço essa música à minha mãe também Não sei se meu pai está por aqui também Serafim Não sei se ele está por aqui Chama o papai lá para ver a live, mano Então tá, vamos lá Acho que é em som menor Nosso amor que não esqueço E que teve o seu começo Numa festa de São João Corre hoje sem foguete Sem retrato e sem bilhete Sem luar e sem violão Perto de você me calo Tudo penso e nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero seus beijos Pois meu último desejo Você não pode negar Se alguma pessoa amiga Pedir que você me diga Se você me quer ou não Diga Que você me adora Que você lamenta E chora A nossa separação E as pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que meu lar é o botequim E que eu arruinei sua vida Que eu não mereço a comida Que você pagou pra mim Nosso amor que não esqueço E que teve o seu começo Numa festa de São João Morre hoje sem foguete Sem retrato e sem bilhete Sem luar e sem violão Perto de você me calo Tudo penso e nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero seus beijos Pois meu último desejo Pois meu último desejo Você não pode negar Se alguma pessoa amiga Pedir que você me diga Se você me quer ou não Diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação E as pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que meu lar é o botequim E que eu arruinei sua vida Que eu não mereço a comida Que você pagou pra mim E que eu arruinei sua vida Que eu não mereço a comida Que você pagou pra mim Nosso amor que não esqueço E que teve o seu começo Numa festa de São João 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 Muito bom, Noel Rosa. Gente, eu quebrei minha unha aqui, tá uma beleza pra tocar, tá? Mas eu tô fazendo o que eu posso, tá bom? Eu deveria ter colado hoje de dia, acabei não fazendo isso. Mas tem um esqueminha que a gente passa na unha aqui. Minha filha que me ensinou. Quando quebrar a unha, fica a dica aí, ó. Coloca papel higiênico, coloca super bondo e vai colocando a camadinha de papel higiênico. Aí fica aquela, parecendo um casco, sabe? Depois você lixa. E ela aguenta, né? Aguenta um tempinho. Já me salvou a vida aí algumas vezes. Né? Maravilha, gente. Samurai. Ô, admirava o Gado Novo. Boa, vamos fazer. O problema do Gado Novo é que eu preciso fazer com o capotrache, né? Eu torcei o capotrache aqui agora. Mas posso tentar fazer a Samurai aqui. Ai, quanto querer, cabe ao meu coração. Ai, me faz sofrer. Faz que me mata, se não mata, fere eu. Crescei, lua, pra iluminar as trevas fundas da paixão. Eu quis lutar contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor Para ser um serviçal de um samurai Mas eu tô tão feliz Diz que o amor atrai Valeu, amigo da Aulas de Violão aí. Valeu, obrigado. Crescei, lua, pra iluminar as trevas fundas da paixão Eu quis lutar contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor Para ser um serviçal de um samurai Mas eu tô tão feliz Diz que o amor atrai E o amor atrai E o amor atrai E o amor atrai Tô tendo que desenterrar da minha memória essas músicas, faz muito tempo que eu não toco, né? Flor de Lis, Flor de Lis. Só vê se minha unha vai aguentar até o final dessa live. Vamos lá. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de Lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem margarida nasceu. Eu vi que pediram ali sampa também. Eu só não vou tocar o oceano, pra gente não tocar só a live só do diavão, tá? Rodrigão, Rodrigo Pimentel tá por aqui também. Tá bom, vamos lá então. Sampa, né? Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas Ainda não havia para mim, Itali A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu gosto Chamei de mau gosto, que vi de mau gosto, mau gosto É que em narciso acha feio que não é espelho E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes quando não somos mutantes E forte o difícil começo, afasta o que não conheço Que em meio de outro sonho, feliz de cidade Aprende depressa a chamar-te de realidade Porque és o avesso do avesso, do avesso, do avesso Do povo comprimido nas filas, nas vilas, favelas Da força da grana que ergue e destrói coisas belas Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas Eu vejo surgindo as poetas de campos e espaços Tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva E os novos baianos te podem curtir numa boa Caetano! Caetano aí fez uma turnê lá em Portugal esses dias aí As coisas voltando ao normal Osmar tá por aqui também Um abraço grande, querido Osmar aí Muito bom, muito bom Gente, é o seguinte, vou fazer a minha saideira Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui Muito obrigado Obrigado a todos os alunos aí Que estão aqui, acreditaram no meu trabalho Obrigado a vocês que também acreditam no meu trabalho E acreditam aqui E que me apoiam E sempre estão aí me apoiando Incentivando a continuar seguindo em frente Isso aí não tem preço pra mim, tá? Muito obrigado E os alunos que estão presentes aqui Fiquem espertos que Sexta-feira a gente vai fazer o O sorteio do violão da Rosine, tá? Então é isso aí Então cruzem os dedos aí Tá? Meu pai tá por aí? Não sei se meu pai tá por aqui Mas um beijo pai Fazer a saideira gente Obrigado mais uma vez Uma ótima semana pra vocês, tá? E em breve a gente vai voltar aqui com os aulões, tá? Toda segunda-feira a gente vai ter os aulões E a gente vai continuar aí fazendo os trabalhos no YouTube, no Instagram E a rede social que aparecer a gente tá lá Tá legal? Chegando com Gilberto Gil, vai Não me interro mais A paz Fez o mar da revolução Invadir meu destino a paz Como aquela grande explosão Uma bomba sobre o Japão Fez nascer um Japão da paz Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição Só a guerra faz Nosso amor em paz Eu vim Vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é lilás Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos aes Onde o fim da paz Onde o fim da paz Te amo pai Te amo pai Um beijo mãe Um beijo pai Um beijo Um beijo para minha mãe Mariana Fazer uma música legal Toda segunda-feira para vocês E eu estou com outros projetos De repente começar a fazer umas lives No instagram Que eu acabei não fazendo Até hoje não fiz Se eu fiz alguma live no instagram Foi em participação Mas eu não fiz uma live assim No meu canal Então eu pretendo fazer uma live Para inaugurar esse outro conteúdo Acho que vai ser bem bacana O pessoal está pedindo Faz uma live no instagram também Acho que eu vou fazer São muitas coisas Muitos conteúdos A gente acaba ficando Meio ocupado demais Tá bom? Valeu galera Um beijo no coração E a gente se vê em breve E atenção os alunos aí Mestres do Violão MPB Muitos conteúdos lá na plataforma Estão chegando para vocês Um beijo gente Valeu Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui Agora sim Vamos ver se eu consigo Vamos ver se eu consigo Aqui Agora sim Valeu galera Um beijo no coração Gente Eu não sei se vocês estão por aí ainda Tá? Muita gente foi embora Eu sei que muita gente foi embora Mas É que meu pai me pediu uma música E eu estou querendo atender tá? Eu estou querendo atender aqui Eu até mandei mensagem para ele aqui no whatsapp E eu quero falar também Também sobre a lista de espera tá? O pessoal que ficou de fora Tá? A gente vai É... Não se preocupem Se vocês fazem parte da lista A gente vai avisar quando abrir novas vagas tá? Deixa eu avisar aqui meu pai aqui Que eu vou cantar a música dele Tô mandando uma mensagem aqui no whatsapp Me aguarda aí Isso Não vai embora ainda não Ademir Aguenta aí Pericles pediu uma música também falsa consideração? Eu vou fazer Pera aí Aguenta aí Mãe eu voltei na live aqui Eu chamo o papai que eu vou cantar a música que ele me pediu Volta lá que eu vou tocar a música Então tá ó Enquanto meu pai não volta eu vou tocar a música aqui tá? Deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui Porque meu É assim mesmo Tem que estar ao vivo né? Ao vivão mesmo Então vamos lá Será que eu vou lembrar dessa Péricles? Essa aí é demais hein cara Falsa consideração Legal Estúdio Casa Franco Beleza meu amigo Agradecer aí os alunos tá? Que disponibilizaram Porque o pessoal Essa live ia ser privada tá? Ia ser fechada pros alunos Tá bom? E aí a gente pesquisou com o pessoal E eles concordaram de liberar pra todo mundo ver Tá bom? Então muito obrigado gente Agora sim vamos lá ó Vou tocar a música do Péricles Enquanto meu pai não volta ali Agora eu sei Que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Era mentira Era mentira o que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém me diz Num momento de prazer Num momento de prazer Ou de amor Mas tudo bem Eu sei que um dia vai e o outro vem Você ainda de encontrar alguém Você ainda de encontrar alguém Pra lhe fazer o que você me fez E aí Na hora do sufoco sei que você vai me procurar Com a mesma conversa Com a mesma conversa que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí Você vai perceber que eu estou numa boa E durante algum tempo eu fiquei sem ninguém É Pois há males da vida que vem para o bem E aí, oh, e aí, você vai perceber Que eu estou numa boa E durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Pois a malice da vida que vem para o bem Pois a malice da vida que vem para o bem Pois a malice da vida que vem para o bem E aí, oh, 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 Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele contava a gente, contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã Que doia tanto, uma mesa no canto, uma sala, um jardim Se eu soubesse quanto dói a vida, esta dor tão doida não doia assim Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim Eu não sabia que doia tanto, uma mesa no canto, uma sala, um jardim Se eu soubesse quanto dói a vida, esta dor tão doida não doia assim Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim Gente, muito obrigado, um beijo no coração e a gente se vê em breve Obrigado Pericles Valeu gente, um beijo Vai tomar uma breja ali, minha mãe falou Valeu galera, a gente se vê em breve Valeu, muito obrigado Tamo junto Tchau